Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Galera, vocês viram aí? Ó, agora sim o projeto finalizado do Audi, tudo que eu queria fazer nesse Audi A5 que eu peguei pra minha esposa, eu fiz, finalizei agora o projeto dele. Só que tava faltando um toque final, galera, tava faltando aquele toque final que hoje eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz nesse carro e por que que eu fiz. Ó, tô com o brabo hoje, e aí gatão, bom demais? Como que você tá, mano? Bom demais? Galera, é o seguinte, eu vim aqui na Speck, é uma das melhores do Brasil, se não for a melhor, fala aí, fala aí. Mano, o que que a gente veio fazer no Audi hoje? Fala o que a gente fez nesse Audi. A gente fez um projeto de estética completo nele, né, então a gente cuidou da pintura por completo, fizemos uma correção completa de pintura, correção técnica, né, que vai tirar todos aqueles suoros do carro. O que que é o suoros? É quando você para o carro na rua e reflete o sol e você vê aquelas... Os hologramas, né? Os hologramas, então tudo aquele negócio que danifica a pintura, que acaba deixando a pintura opaca, sem brilho, a gente corrigiu e conseguiu chegar nesse resultado velhíssimo. Top demais, já vou mostrar o Audi já, já vou mostrar. Ó, só pra vocês entenderem, galera, eu tô aqui numa estética automotiva, que eu nem mostrei pra vocês aqui na Speck. Eu vim aqui porque, mano, vocês sabem que eu não, ó, eu sou enjoado com meus carros, mano, eu não levo em qualquer lugar. Também, né, só caramba? É, tem que ser lugar bom. Falei pra minha esposa, falei assim, ó, deixa o carro na minha mão, que eu vou levar no lugar top, porque já fiz as rodas top, galera viu as rodas que eu fiz lá na UFIX, lá, deixei o negócio zero. E agora eu falei, meu, faltava o toque final do carro pra deixar ele zero demais. Acho que a gente conseguiu, né? Acho não, tenho certeza, viu? Galera, tô aqui na estética, então, na Speck. Ó as caramba que os caras fazem aqui, ó, aqui tem uma velar, né? Pô, essa velar também tá linda, hein? Vocês fizeram o que nela? Também recebeu um tratamento estético completo de pintura, proteção, PPF nos Black Pianos. Que louco, hein? Recebeu também pintura de roda Black Piano. Animal, olha, olha. Esse tratamento... Olha o carro. É que, irmão, eu tento passar por vídeo aqui, mas eu não consigo... O vídeo não dá pra ver pessoalmente. Enquanto esses carros brilham, isso aqui é um espelho, ó, ó, é um espelho, ó. Você vem aqui, ó, tô gravando aqui pra vocês, tô no espelho aqui, ó, o Aldão tá ali já, que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui, mano, isso é louco, não dá, sério. Os caras aqui são brabos de verdade. Chega de enrolação, o Aldi tá aqui, galera, ó, seguinte. Fizemos polimento completo, vitrificou o carro. Inclusive, até queria falar, explica pra galera, porque, tipo assim, tem muita gente que assiste o vídeo e não sabe o que é um vitrificador. Qual que é a diferença de polir o carro e vitrificar um carro? O polimento é o processo antes da proteção. Entendi. A vitrificação, ela é uma proteção. O que a gente trabalha aqui é com a Gion. Aham. São pretender certificados. Tá até escrito ali, ó, galera, ó, Gion, tá vendo? A Gion é importada, né? Isso. E a gente tem toda a linha da Gion, desde uma proteção mais básica de seis meses até uma proteção de garantia infinita. Entendi. No caso aqui, foi feito o polimento técnico que corrigiu todo o carro, deixou o carro já brilhando. A gente vem, por fim, e protege o carro com esse revestimento de cerâmica. Que, no seu caso aqui, foi de até dois anos, já com a linha nova da Gion, o anebo. Que da hora. O carro tá totalmente hidrofóbico, fica com esse brilho sensacional. Então, quando bate a água assim, é aquela que escorre, né? Exatamente. As gotículas, elas não ficam, né? Elas formam o efeito de fogo. Meio que parece que o carro não molha, galera. É tipo um negócio muito louco isso. Dá pra secar o carro com água. Sério, né? Você pega a água mesmo e seca. Pega a água e seca o carro com água. Caramba, que bizarro isso, né, velho? Então, tipo... A gente vai te proteger de chuva ácida, seiva de árvore, fezes de pássaros, né? E tem também característica de autolimpeza. Entendi. Então, tipo assim, caiu a água ali, eu venho... Por exemplo, o carro tá todo empoeirado, vai. Aí eu só bato uma água, o carro já dá aquela limpa, ela já volta aquele brilho dele, né? Sem contar que ele demorava dois, três dias pra ficar sujo. Hoje ele vai demorar uma semana, duas semanas. Entendi. Pra ficar da mesma forma que ele ficava. Eu entendi. Então, se você gosta de carro, você pide o carro, você não vai deixar o carro chegar, né? Não, nunca. Deixa ele sempre limpinho, sempre zeradinho de tudo. Galera, por que que eu... Ó, eu tô aqui, ó, na loja aqui pra você dizer que eles são bons mesmo. Mandaram um monte de LED aqui, ó, pra mostrar que mesmo assim, no LED, um carro preto, o carro mais difícil de manter hoje em dia é um carro preto. E você vê aqui, ó, o carro não tem risco mais. Não tem... Não tem um riscadinho. Olha isso aqui, isso aqui tá literalmente um espelho novamente. Olha aqui, ó, o carro preto. Tô aqui gravando pra vocês. O carro tá um espelho, galera. Vocês não tão entendendo. Ó, 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 por... Vocês terem uma noção. Olha aqui, ó, de novo, novamente. Olha como o carro... Ó, esse carro é um carro ano 2013. Eu tava falando pra ele agora. Carro 2013 que parece que ficou uns 4 anos mais novo, né? Com certeza. Tá mais inovado. Agora é mais 2013. Agora é 2017 pra mais. Agora é 2000 e ano que vem aqui agora. Esquece. Esquece que a Speck já deixou o trampo aqui feito deles aqui, ó. Outra coisa que eu tinha pedido até pra eles fazerem. Falei, meu, eu gosto de carro clean. Eu não gosto de um carro que a traseira fica com um monte de informação. Esse carro tinha escrito A5, 20T e o 4, que é de 4x4. Pedi pra eles fazerem, tirarem o símbolo do A5, tirar o 20T e deixar só o símbolo do 4 agora, então. Então, ó, deixa a câmera focar aqui, ó lá. Tá 4 aqui. Isso aqui foi mantido, que eu acho legal, porque é 4x4, mas pedi pra deixar a traseira bem clean, ó. Então, só o símbolo da Audi mesmo e aqui. E as pulseirinhas. E é difícil, né, porque assim, esse aqui é o Ambition. Então é o top de linha dos... Top da época, né? É, da época é o top de linha dos Audi, que é o Ambition que chama. Tem aquele Attraction, o Ambiente e o Ambition. É, o Ambition que é esse aqui. Outra coisa, além disso, não foi só feito a parte estética, né, por fora. Então, só pra resumir, vem o polimento, vocês fazem o polimento e depois vocês vêm passando o vitrificador, que é um... Só tem que ir pra proteção. Entendi. E vocês vão ver aqui no vídeo, Timão. É, eu vou mostrar aqui nesse vídeo aqui. É que assim, galera, só pra você entender, se eu quisesse tirar o vitrificador agora, tinha que vir na lixa com o carro, né? Tem que polir de novo. Tem que vir na... Fazer um processo de polimento completo de novo. Então, tipo assim, por exemplo, vamos supor, os caras fizeram uma cagada aqui, levei no Zé da esquina, fizeram polimento ruim e mandaram o vitrificador por cima. Tem que lixar tudo de novo, tirar o vitrificador, pra depois você conseguir chegar lá na pintura novamente, pra poder, né, tirar os riscos novamente, né? Porque você fez a proteção em cima do risco, né? Entendi. Por isso que o processo aqui na loja, a gente segue muito à risca. Por quê? A gente descontamina o carro com o clay bar, pra evitar qualquer tipo de contaminação durante a correção de pintura. Então, aí, descontaminou o carro, entrou pra nossa cabine lá e fez a correção de pintura com polimento técnico em três etapas. Entendi. Aí depois veio a... Aí depois entra a proteção. Que da hora, né? Por isso que é tudo correto, né? O que a gente faz aqui é entrar com os processos, né? Bom, aqui lua. Então, cada setor que tem o nosso trabalho aqui são processos. Entendi. Pra chegar... É, você me mostra isso aqui daqui a pouco. Lógico. Outra coisa, além do vitrificador que vocês colocaram, o que vocês fizeram? Aí vocês mexeram na interna do carro. Sim. Que, galera, eu vou falar pra vocês. Eu olhei por fora e falei, nossa, o carro tá maravilhoso, o carro tá a zero. Mas na hora que eu olhei por dentro, vou te falar que é a primeira vez na minha vida que eu faço uma engenhação interna que eu via tanta diferença. Tipo assim, uma diferencinha ou outra, a gente sempre enxerga. Mas esse eu vi, tipo, muita diferença. Muita diferença. Porque aqui a gente também faz uma higienização especializada. Então, a gente removeu os bancos, fizemos toda a limpeza na bancada, limpeza técnica. Também o que eu te falei, processos. Ele sempre trabalha com processos aqui. Cada tipo de banco tem um tipo de tratamento, tem um tipo de ação que tem que entrar e um tipo de cuidado também. Top demais. Legal, né? Galera, então, sem rolar muito, ele fez uns vídeos pra mim enquanto eu não estava aqui. Vou deixar esse take pra vocês, pra vocês verem o processo, como foi feito por fora e por dentro. Passando o vitrificador, mostrando como tirou os bancos, fizeram a higienização interna. Isso tudo é muito legal de mostrar pra ver como que faz a diferença de um carro 2013 virar e ficar um carro muito mais novo. Então, vai o take aí em 3, 2, 1. Tchau. 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 Tchau, rapaziada. Mano, mudou o carro. Simplesmente mudou o carro. Você está de parabéns. Muito obrigado mesmo. porque, mano, mudou totalmente e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado da interna, olha isso o carro que era brilhoso, mano, os caras fizeram um negócio aqui mó da hora no tapetinho ali, ó, o tapete ele é todo liso mas eles escovaram aqui, ó, que deixou tudo bonitinho, olha isso aqui, ó como que vocês conseguem acreditar que isso aqui é um banco do ano do carro 2013, isso aqui era tudo brilhoso tava brilhante já, tava aquele brilho feio, sabe, de sujeira, de bactéria mesmo, né, que fica no carro, né o banco de couro ele fica brilhante quando ele tá contaminado ele fica, é, então, ele fica brilhante contaminado, aqui, ó, galera, isso aqui é alcântara, tá, então esse carro como é o Ambition ele vem alcântara no meio e os couros aqui em volta, olha isso como deixou fosco, voltou a ser um couro novo, é um couro que tá novo agora, galera, olha isso aqui, ó o teto, fez fonteiro ó, vocês não vêem marca no carro eu duvido alguém encontrar algum detalhe aqui dentro desse carro, viu, porque dentro o negócio tá zero, hein, pode procurar, ó, volante, olha isso aqui, ó, isso aqui tá o volante de 2020 não esquece, zerado zerado, aqui atrás, galera, olha isso aqui, ó é que tá meio escuro aqui, ó, deixa eu abrir atrás que aí vocês sabem que eu lacrei esse carro no filme, né então, olha aqui a traseira do carro vocês conseguem ver os bancos novamente, ó aqui, ó, tudo fosquinho como devidamente deve ser o couro do carro só essas marcas de uso aqui mesmo porque, como eu falei, né, carrinho 2013 não tem como também, né, mas não dá pra fazer milagre, né, a gente não trocou os bancos, a gente só, não trocou a estofada a gente só, é, exatamente voltou a vida dele aqui mas olha isso aqui, ó, ó, por dentro do carro é zero, zero, zero e o cheirinho de novo? voltou o cheiro do aconicionário agora, hein pô, agora tá do jeito que saiu do aconicionário é isso aí, ó, chega aí, irmão só pra explicar também que isso é legal de falar por que que o carro sai aquele cheiro ruim? vocês colocam alguma coisa que deixa o cheiro do carro voltar ao que era antes, né? sim, a gente trabalha aqui com uma oxisanitização, né que é o girador de ozônio, né a gente faz toda a oxisanitização interna do ar condicionado, a limpeza do ar, tudo certinho em seguida a gente tira o filtro de ar e aí entra com o odorizante e sanitizante no próprio filtro de ar vocês colocam um negócio que, tipo assim se um ser humano ficar ali dentro, morre, né? é, exatamente porque tira todo o oxigênio de dentro do carro e aí todas as bactérias que tiver qualquer coisa os organismos, tudo que tá dentro do carro por exemplo, a formiga dentro do carro ela vai morrer, ela vai sair e depois quando a gente remove os bambis faz a higienização interna do carro a gente tira ela entendi, por conta desse negócio que tira totalmente o oxigênio do carro, né? então quem é fumante ou tem algum sei lá, deixou uma carne estragada ali isso, marmita dentro do carro alguma coisa ele tira todo o odor que legal, galera isso é legal de saber, tá vendo? então se você tiver com o carro fedido por algum motivo vocês podem trazer nos brabo aqui na spec que eles tiram tudo isso isso aqui faz higienização inteira ó, aqui ó agora eu vou mostrar o painel deixa eu ver isso aqui, galera olha esse volante aqui o volante não tem mais marca de uso é tipo assim tá muito, muito zeradinho de tudo, ó tá totalmente zerado dá até dó de usar dá até dó de usar de verdade mesmo dá dó de usar porque o carro tá, ó não tem marca no carro o carro é todo tá todo íntegro agora tipo, toda a marquinha que tinha todas essas coisas agora tá tá tudo normal agora tudo conforme tinha que ser tá zero zero zeradinho mesmo ó, aqui também nas portas aqui ó aqui é o cântara também, galera é o tecido, né então, assim é o espelho não tem o que falar tá o espelho demais o carro por dentro tá muito louco os tapetes, tudo ficou zeradinho e ó, vou mostrar um pouquinho da loja então pra galera qual que é a etapa que você faz como que é que faz a etapa que você pra chegar nesse resultado aqui, galera pra chegar nisso aqui tem toda uma etapa, né mostra lá pra gente então, vamos lá vamos lá ó, o camaruzão ficou louco aqui também, roda preta pinça amarela foi louco, hein bonito, bonito demais aqui é o nosso tenente espera ó, tem uma sal ó, carai que bonito, velho ó, sua parede aqui simuladorzão quanto o cara tá pulindo ali ou lavando o carro você faz a lavagem também? se o cara quiser vir só lavar o carro se quiser vir só conhecer a lavagem detalhada pode vir dá pra esperar aqui tomar um café lavagem detalhada de vocês é diferente é legal explicar isso em vídeo também porque todo mundo acha que lavagem é tudo lavagem é tudo igual lavagem de bolso e lavagem detalhada aqui é baninho de microfibra secagem com soprador a nossa lavagem ela é específica pra carro com proteção entendi então, por exemplo a gente toma todos os cuidados pra um carro que nem o teu a gente fez a proteção entendi pra carro que não tem proteção é melhor ainda é melhor ainda porque não coloca holograma lá em cima nas lavagens normais, né é isso aí, galera então se você quiser vir lavar o carro e ficar jogando simulador aqui pode vir aqui ou assistir uma TV também você que sabe ou YouTube, né pode ser o Viparreira aqui também é, tem que ajudar nós é, isso aí arrancada da Porsche é da hora também ficou louco aí galera olha as cabines aqui tava fazendo o processo olha que louco, velho só os carro que brilha aqui mesmo viu galera trabalhando aqui na Volvo nossa, é louco, hein que estética bonita que você tem, viu aqui são as cabines são duas cabines uma aqui aí aqui é é divisória tem outro pode abrir aí olha que da hora por exemplo a gente faz a aplicação de PPF também então pode ter um carro aplicando aqui PPF um carro fazendo o polimento que não vai interferir na aplicação no polimento olha que louco, velho animal top, irmão de verdade aqui tá fazendo pinça também vai fazer essa magia de B200 vai fazer a personalização das pinças da cor verde spec da hora vai fazer um tipo um verde assim da hora esse também é um cliente nosso que já fez vários serviços com a gente tem um níveis que a gente fez toda a pintura das peças plásticas que nem nesse carro que a gente vai fazer que da hora esse elevador é muito louco rapaziada muito da hora mesmo aquele filé é o pantográfico né aqui é outra cabine né isso aqui é a cabine de lavagem de descontaminação então antes do seu carro ir pra lá pras cabines isso ele ficou aqui te lavou o carro fizemos a descontaminação com clay bar tudo certinho e depois secamos você lava com shampoo o carro e tudo né são dois tipos de shampoo um shampoo desengraxante um shampoo neutro descontaminação de roda ferrosa defesa parcial de motor que da hora esse é um pacote bem legal você tem que falar animal com certeza eu não me arrependi foi um pacote ótimo e dois anos aí também de proteção tranquila importante cuidado cuidar a manutenção fazer a manutenção pelo menos de dois a três meses é isso aí uma lavagem de manutenção super simples é isso aí galera tem aqui as duas cabines as três cabines tem ali a de lavagem de descontaminação depois vem pro polimento passar o vitrificador e tudo depois aqui a galera tira os detalhes aqui eles encostam pra tirar todos os detalhes fazer a higienização interna então tudo que é tipo de pra deixar o carro zero aí vocês conseguem já fazer aqui é o processo que eu te falei o carro vai pra lá fazer a lavagem descontaminação entra aqui faz polimento deixa o carro brilhando faz a proteção sai daqui vem pra cá faz a higienização completa depois vai lá pras vagas da frente pra liberar o carro pra liberar o carro e ver o resultado nessas luzes que são maravilhosas galera olha isso aqui ó não tá maravilhoso isso aqui tá chique demais é isso ó o Aldão tá aí então projeto finalizado é tudo que eu queria fazer no carro coloquei roda baixei fiz os detalhes na lanterna fez agora a vitrificação pintamos as rodas dele tudo que eu queria ter feito no carro e agora é só curtir colocamos as ponteiras do Remus aqui da Remus aqui deixou zeradinho agora sim vou dar um rolê com o carro vou divertir agora agora é só aproveitar agora tá é e cuidar né tem que cuidar rapaziada é isso outra coisa que eu queria falar irmão tem um vitrificador nacional também é bom ou tipo você que manja mais cara a gente optou por trabalhar com o Angion não é por acaso não é por acaso é um dos melhores que tem no mercado facilidade de aplicação facilidade de manutenção brilho excepcional e proteção também que é a mais importante é uma das melhores proteções que tem hoje disponível no mercado e brilha mais que muito vitrificador por aí né com certeza é que assim galera tem vitrificadores que brilha também puxa o brilho mas John puxa aquele brilho absurdo entendeu então assim é por isso que eu também Victor quis fazer aqui entendeu ó vou ser bem sincero irmão muita gente falou assim pra mim ah eu faço de graça seu carro vou levar em tal lugar faço de graça quero mostrar meu trampo bom beleza seria legal eu mostrar o trampo das outras pessoas também que as vezes não tem uma oportunidade de mostrar um trampo bom porém eu já conhecia esse pack até o Brandão já trouxe o carro aqui a M30 zero quilômetro M30 zero quilômetro aqui saiu mais zero do que zero mais zero que zero era 2022 com 2023 saiu zero galera então assim eu já conhecia já conhecia o trampo da spec e eu quis vir aqui e se você quiser também fazer qualquer esse tipo de serviço trabalho eles não cobram o carro eles cobram um preço justo aquele preço que você vai falar meu eu tô pagando porque realmente merece o cuidado no meu carro tá no primeiro link da descrição aqui o Instagram deles aqui chama eles lá fala que veio por mim que eu não vi parreira tem desconto? eita é disso que o Brasil gosta lógico vambora tem desconto então? desconto de 10% eita vambora vai embora você que tá falando eu nem ia falar de desconto mas você tá falando então podia ser 1% desconto é desconto é isso aí tá certo galera que assiste você aí que fechou partilha aí dos momentos que você passa com as carangas acho que é legal a gente também ajudar também não fechou com certeza obrigado demais irmão e assim como ele falou parcela também se você quiser parcelar o trabalho aqui é o que eu falei são preços justos ah quero vir só pulir o carro beleza pode vir ele só vai pulir ah quero pulir e vitrificar vai fazer também ah quero só lavar vai fazer também fora outras coisas que ele faz aqui que faz muito trabalho que você precisar vir aqui na spec qual que é o endereço daqui? Boa Serra de Api 935 no Tatuapé Tatuapé é isso aí galera então primeiro link da descrição fechou? e é isso o áudio é esse tá pronto zeradinho de tudo vocês viram todo o processo ficou muito louco e espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou me segue lá no insta porque muita coisa que eu não posto aqui no youtube tô postando lá no insta roleu, histórico dos amigos e tudo mais fechou? tá nóis abraço valeu valeu